Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E por volta das 7 da manhã de hoje, um acidente entre uma carreta e um carro no Boulevard deixou duas crianças feridas, uma de 10 e outra de 5 anos. Elas foram levadas ao pronto socorro da criança na compensa, medicadas e depois liberada. O trânsito ficou bem complicado durante uma hora e meia, mas agentes do Manaus Trans orientaram os motoristas a seguir rotas alternativas para fugir do congestionamento. No Valparaíso, na zona leste de Manaus, um homem foi morto a terça dadas e apauladas. A polícia suspeita de acerto de contas. Quem traz os detalhes e conta pra gente é o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Anglesson Sampaio, de 31 anos, foi morto com golpes de facão e pauladas na noite desta segunda-feira, aqui no bairro Valparaíso, no Morro da Catita, na zona leste de Manaus. A família acredita que o crime foi cometido por um grupo de pessoas. Ninguém foi preso. O caso aconteceu por volta das 7 da noite, próximo à casa da vítima. Mais um homem foi morto com vários golpes de pauladas e vários golpes de facão pelo corpo, inclusive no pescoço. A orelha da vítima ainda foi arrancada, o que pode ter causado a morte de Anglesson. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A família informou que o homem era usuário de drogas e já foi preso por furto, mas não suspeita quem pode ter efetuado o crime. Quatro pessoas podem estar envolvidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E olha só essa história. Em Parintins, um funcionário que filmava homens e mulheres em um dos banheiros da Câmara Municipal foi demitido ontem. Alô, amigos do Boletim Tempo. Este assunto movimentou a cidade de Parintins porque é a primeira vez que uma pessoa, que um funcionário da Câmara Municipal é flagrado numa situação como essa. Sandro Heleno de Vilhena foi demitido a bem do serviço público. Vamos conferir a informação. Foi publicada ontem pela manhã pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, Maílson Fonseca, do PSDB, a conclusão do processo administrativo de número 007-2017 instaurado para apurar as infrações cometidas pelo funcionário efetivo da casa, Sandro Heleno de Vilhena. O servidor foi demitido a bem do serviço público. Sandro Heleno instalou clandestinamente em um dos banheiros da Câmara Municipal, utilizado por funcionários e visitantes de ambos os sexos, uma minicâmara espiã, captando imagens e áudio de adultos e crianças que utilizavam o referido banheiro. A polícia também encontrou no computador de trabalho da Câmara, utilizado por Sandro, vários vídeos pornográficos. Além do procedimento administrativo, ele também vai responder criminalmente a um procedimento na Delegacia da Mulher, um inquérito presidido pela Delegada da Mulher, Alessandra Trigueiro, que apura o envolvimento desse cidadão numa outra situação. Ele teria filmado no banheiro da sua residência às próprias sobrinhas, que são menores de idade. E o desenrolar desse caso já é numa outra situação. A Delegada acredita que nos próximos dias já esteja totalmente concluído esse inquérito. Do estúdio da TV em Tempo, em Paritins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. E agora vamos mudar de assunto. A culinária da nossa região será mostrada em Manaus nos dias 24 e 26 de novembro, na segunda edição da Feira Internacional da Gastronomia Amazônica. Vai ser no Centro de Convenção Vasco Vasques. Pratos tipicamente amazônicos com um toque de requinte, feitos por chefes renomados do Amazonas, de outros estados do Brasil e de alguns países. Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica será aberta no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, para gerar negócios, fomentar o turismo e divulgar a nossa gastronomia para o mundo. Além disso, está vindo pessoas também da nossa imprensa gastronômica, cinco repórteres de imprensa gastronômica, além dos chefes nacionais e internacionais que irão levar essa cultura e essa ideia de que a Amazônia é o celeiro da gastronomia do mundo. Vão levar isso para fora, vão divulgar o Amazonas. Não apenas os profissionais, mas as donas de casa. Os moradores aqui da Terrinha vão poder aprender muitas receitas diferentes para dar um toque de chefe no almoço ou no jantar do dia a dia. Aprende aquela receita que a vovó e a mamãe te ensinou e fica lá, né? Agora você vai ter chefes internacionais fazendo fusões de temperos, fusões de carnes, de frangos, de peixes, então, com os sabores amazônicos, né? Então, vai ser muito interessante. Venha, compareça a figa, você tem muito a aprender. A entrada é gratuita e os pratos poderão ser degustados com preços bem acessíveis. O DETRAN vai divulgar nos próximos dias os nomes dos 10 mil selecionados para o projeto CNH Social. As aulas começam mês que vem, na capital, e em janeiro, no interior. E é só para a categoria A, ou seja, moto. 280 mil pessoas se inscreveram para tirar a carteira de habilitação de graça. A dona Edina Maia e os três filhos concorreram a uma vaga. O valor está muito alto, né? E com essa crise que está acontecendo, eu estou desempregada, meus filhos também, né? Então, a gente está precisando, realmente a gente está precisando participar desse programa. O filho mais novo tem 28 anos. Desempregado, quer a habilitação para tentar conseguir um trabalho. Eu preciso da habilitação, quero trabalho também na alça de dirigindo, que é mais fácil. E conseguir um emprego melhor, hein? A habilitação oferecida pelo Detran é categoria A, para dirigir moto. Em média, nas autoescolas, ela custa de 800 a mil reais. Nos próximos dias, o órgão deve divulgar os nomes dos contemplados. 9 mil vagas são para o interior e outras mil para a capital. Nós vamos trabalhar em cima de motos. Praticamente de 20 motos que tem no município, só três são habilitados. Então, a nossa preocupação maior é levar isso aos municípios, né? Que é onde as pessoas têm mais necessidade, maior dificuldade de fazer uma escola, uma autoescola, né? Então, a nossa preocupação é essa. E nesta segunda-feira, o Detran inaugurou mais um posto de atendimento. Desta vez, em um shopping na Zona Oeste de Manaus. Esta unidade aqui é como se fosse um mini Detran. Aqui haverá todo tipo de atendimento atendimento que é servido na central do Detran. O posto vai funcionar das nove até às dezessete horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também será agendado no site do Detran. E agora você vai conhecer pessoas que mesmo com o avanço da tecnologia e internet, não abrem mão da comunicação por cartas. É isso mesmo. Tem gente que se comunica até com pessoas de outro país através da escrita à mão. Tenho aula de violão, as quartas eu amo, canto. Thaís participa de um projeto de trocar cartas entre escolas pelo país. A menina é boa na leitura e gosta de escrever. YouTube e mais... YouTube e nas segundas, mas nas quartas e nas sextas. A mãe dela é prova do quanto a estudante adora receber as cartinhas. Quando ela recebeu a primeira cartinha, aí ela falou assim, mãe, eu recebi minha primeira cartinha que eu não sei de quem é. Ela lê, lê, lê logo. Assim como Thaís, esses estudantes estão empolgados. De alguma forma, cada carta tem algo especial para eles. Daniel gostou quando recebeu uma de Maria Clara, uma coleguinha que o menino só conhece por carta. E por que ele gostou? Eu acho legal porque ela tem o nome da minha tia, Ana, claro. Ah, então ficou marcante por isso, né? Uhum. A professora dos pequenos diz que quando chega o dia de ler o que os coleguinhas de outros estados escreveram, é uma alegria só. Quando a gente faz a entrega dessas cartas, eles têm um prazer enorme, eles rasgam logo com rapidez e querem ler todas as cartas de uma vez só. Imagina só essa turminha ansiosa, hein? A ideia surgiu depois que o professor trouxe para a aula livros sobre várias histórias. Ele percebeu o quanto os alunos se interessaram pelo assunto. A partir daí, os estudantes passaram a conhecer não só esta palavra, mas principalmente os detalhes para produzir algo que não é nada fácil. E também desenvolve o olhar dessas crianças, né? Eles representam na escrita o olhar que eles têm, a visão que eles têm dos costumes, de onde eles estão, do momento em que eles estão vivendo, da diversão deles. Rafael é um exemplo desse olhar sobre a própria vida. Perguntei o que ele escreve nas cartas que manda para os amigos. Eu gosto de ganhar as cartas de outras pessoas. O que você mais vê de legal nessas cartas que você recebe? O que já marcou bastante em você? De algum coleguinha que mandou uma carta falando da cidade dele? Tem alguma assim que está marcante, ficou marcante para você? Sim. Qual? Visitar ele. E o que ele falava mais na carta? Que o nome dele era Enzo Ramos Jordão. Quando você manda a carta, o que você escreve principalmente? O que você procura colocar nas cartas? Que eu gosto das minhas matérias, esportes e sobre a minha avenida. Ah, qual avenida? Que é Ponta Negra. A exemplo desses pequenos, tem mais gente se comunicando à moda antiga. Esta estudante faz parte de um grupo de pessoas de uma igreja que decidiu se comunicar só por cartas. E elas são de várias partes do país. Quando eu vi a letra da pessoa, eu já imagino como que ela é. Assim, não fisicamente, mas para ela escrever, o modo que ela coloca uma vírgula, o modo que ela coloca uma palavrinha, ou então que ela brinca. Eu imagino ela falando aquilo para mim. Então, é uma coisa assim, uma sensação bem diferente. É meio difícil de explicar. Isso está cada dia mais raro. Os Correios também já perceberam a mudança. Hoje, a maioria das correspondências que nós entregamos e recebemos nas nossas unidades são de pessoas jurídicas. São os bancos, as instituições que se comunicam através dos seus clientes, através das correspondências. A única explicação é a tecnologia mesmo. É que tem carta a partir de um centavo. Aquela trocada entre pessoas físicas. tem as registradas em cartório e também com aviso de recebimento. O Correios entrega a carta e devolve a você o comprovante de quem recebeu e a data de quem recebeu a correspondência. A Sandra Isley diz que já conheceu pela internet todas as pessoas com quem conversa por meio de cartas, mas entende que esse tipo de comunicação representa algo mais. Então, às vezes, isso é muito importante. Você sabe que você não é só mais uma pessoa na vida dela, entende? Então, é uma coisa que hoje em dia está se perdendo. São 10 horas e 13 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa Agora e também às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Até amanhã. e aí no Jornal em Tempo